Este filme é uma reconstituição, mas os acontecimentos são verdadeiros, os lugares são verdadeiros, os personagens são verdadeiros. Um pouco de fé. Minha pesquisa sobre tributo significou mais viagens de volta à minha antiga congregação em Nova Jersey. Por favor, sente-me. O que me lembrou que assistir Albert Lewis fazer um sermão era como assistir um grande mestre da pintura. Um pastor do campo decide pôr a ira de Deus em sua congregação. Então ele entra perrando. Lembrem-se sempre, todos aqui desta paróquia vão morrer um dia. Aí ele olha para baixo e vê um homem na frente sorrindo. Ele pergunta, por que está tão feliz? O homem responde, eu não sou desta paróquia, só estou visitando a minha irmã. Albert sabia quando ser engraçado era o remédio certo. E quando não ser tão engraçado era o remédio certo. Meus amigos, não podemos simplesmente dizer que não somos deste lugar. Perderíamos contato uns com os outros, nos desligando de nossa Kherila Kedosha, nossa comunidade sagrada. Nos esquecendo de Deus, de nossas cerimônias, de nossos laços uns com os outros. E se perdemos os laços uns com os outros, o que nos sobra? Rabino Albert de Lewis E... 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 E...